A marcação é forte, toca rápido, toca rápido, beleza, 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 bate daí Bernardo, olha o chute! E aí, fala galera, beleza? Bernardo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E galera, no vídeo de hoje, dá pra vocês mais um episódio aqui do Rumo ao Estrelato no PES 17 pra vocês E mano, o seguinte, hoje é um grande dia e eu já quero começar esse vídeo pedindo desculpa pra vocês pela minha voz, cara Tá doendo, tá rouca, tá inflamada, só que o canal não pode parar E é claro que eu também sou muito grato e antes de sair do Ajax, eu quero muito agradecer por tudo que conquistamos aqui E mano, olha só que histórico de carreira, jogamos pelo Figueirense, Internacional, Watford, Barcelona, Mila, Borussia, Doge, Paris Saint-Germain, Benfica, Real Madrid, Mancionari, Rio de Janeiro, Flamengo E cara, o Watford, ó, 64 jogos, 66 gols e 22 acidentes E eu tô ligado que ontem foi o dia do lançamento do PES 18 E eu sei que tem muita gente esperando o novo rumo ao Estrelato Só que não dá, galera, temos que arrumar liga, uniforme, fazer transferência pra deixar o jogo lindo e bonito Então bora voltar para o Brasil, fazer a minha última temporada E aí sim anunciar a nossa aposentadoria no PES 17 Porque já conquistamos tudo o que tinha pra conquistar Olha como que tá aqui meus dados, mano Em toda minha carreira eu já fiz 706 jogos, marquei 524 gols e 215 assistências Tudo isso com 34 anos de idade Bom, então encerramos essa temporada pelo Ajax com 49 jogos Os 46 gols e 16 assistências, ó Tem tudo pra ser melhor do mundo pelo Ajax E no último vídeo eu perguntei pra vocês Qual seria o melhor time de encerrar a nossa carreira Chapecoense ou Figueirense? E o mais votado por vocês foi o Chapecoense Apesar de ter iniciado a nossa carreira no Figueirense Mas enfim, com certeza vai ser uma ótima escolha Até mesmo de prestar a minha homenagem ao Chapecoense Então bora se mandar pra Chapeca E seja o que Deus quiser Bom, agora é oficial Bernardo O novo reforço do Chapecoense Essa daqui é a nossa nova casa E já vamos começar, mano, mudando a chuteira Bora aqui em aparência E já que estamos de volta ao Brasileão Bora mudar a chuteira, né? Já tô cansado de mudar a chuteira da Nike Bora usar uma da Adidas, mano Quero usar essa número 2 Olha que chuteira massa E também bora conhecer o time Vamos aqui então em plano de jogo Ah, eu fui escalado como meio lateral direito Cara, ó, tem o Danilo Lugou, beleza Lucardia Cara, não vou querer jogar nessa posição Então vamos aqui em posição preferida E bora pedir como meio atacante E é claro que a camisa 10 é nossa, né? Vamos aqui então em número preferido E bora solicitar a 10 que é do Piora Vamos ver aqui então a classificação do Brasileirão A gente tem chance de ganhar Libertadores Ó, o Cruzeiro tá com 21 pontos, tá com 17 Temos a 10 na posição Bom, então nessa meia temporada Bora jogar somente o Brasileirão Aqui que lendário Vou trazer hoje 12 jogos, tá? Vou simular alguns e jogar outros Vai ser anunciado o melhor jogador da Europa Tomara que o Bernardo consiga esse mérito aí Mas enfim, vamos lá É a nossa estreia Jogando pelo Brasileirão aqui Defendendo o Chapecoense Partida dentro de casa Contra o Santa Cruz Seja o que Deus quiser Partiu e bora pro jogo Eu sou o Milton Leite E ao meu lado está um cara que ataca Em várias frentes Com a sua grande sabedoria Mauro Betting Pois é, grande sabedoria Modesta sabedoria Humildade é minha maior virtude Não existe ninguém mais modesto do que eu Agora falando sério, Milton Eu não sou de atacar não Eu sou de defender Eu sou um péssimo goleiro E um esforçado comentarista Vamos pro jogo Apita o árbitro Começa o jogo E vamos lá, galera De volta ao Brasileirão Jogando no Chapeca E vamos lá Bora tentar a classificação aqui Tentar uma vaga aqui pra Libertadores Pra gente disputar ela na próxima temporada Vamos lá Eu já tô passando aqui Já sofreu a falta De quatro metros Tá fácil, hein, Bernardo? Bora usar a experiência, ó Partiu, Bernardo Respirou Olha a batida Pugou na barreira Lá vem grafite Esse daí é matador, cara, ó Tentou limpar Lançamento na área De peixinho Passar Já derrubei tudo aqui, ó Calma Opa Deixou pra trás Vem trazendo Calma Tabelinha, tabelinha Tô passando aqui Bernardo chegou Ah, goleirão Jogo rápido Jogo rápido Beleza, lá vem Bernardo Pisou contra-ataco Olha o chute Passando aqui Calma Chegou Vem chegar pra ajudar Lá vem Bernardo Por cima tô chegando aqui Olha só o top Lá vem Bernardo Cabeçada no canto Beleza, beleza, beleza Beleza, tô passando Vai, 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 vai Bernardo Batida aqui Olha a bomba lá no cantinho Eita lá Que que é isso, hein Bernardo? Chegou já fazendo um gol na estreia Foi levando Deu o toque Tabelinha Só ajeitou pra batida Tumita no cantinho Passamento na área Quem chega Bernardo voltou pra ajudar Tocou no malucão lá É só devolver E vou embora Nossa Aí tocou errado Pode gritar o gol Empate Nossa Jogamos totalmente errado Agora, hein Derley Vai deixar tudo igual Tocou no meio Toca rápido Toca rápido Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Bate daí Bernardo Olha o chute Que que é isso Meu Deus do céu, cara Com certeza é de assustar Dois golaços no mesmo jogo Olha a batida, garoto Acho que foi muito forte Olha a batida do Bernardo Veio lá Tá vendo o Bernardo? Tentou limpar Pode marcar o head trick Ele limpou Bate no cantinho Chega o Bernardo Chutou Maluão Rapita o árbitro É fim de jogo Quase marcamos O head trick na estreia Caramba Vitória de 2x1 Com dois golaços Desse maluca aí, velho Temos o Corinthians Ganha de 1x0 O Flamengo empata Em 2x2 O Internacional Perde São Paulo Perde 4x1 Quem é o líder, mano? É o Flamengo, ó Bom, time do Brasileiro Anunciado E Bernardo Chegou já com moral Olha lá, ó Bom, então agora é oficial A camisa 10 é nossa Pegamos do Ioran Bom, então vamos lá Agora contra a Ponte Preta Fora de casa Foi escalado com o meia Atacante Usando a número 10 Partiu E bora pro jogo Marcou nada não, mano Lá vem Bernardo Passou Olha que bonito Mete o foguete pro gol Olha a bomba Pegou fácil, hein Tem que tomar cuidado Com essas lesões, né, mano Senão o bicho pega, ó Se só quiser tocar aqui, ó Lá vem Bernardo Pra tentar dar o chute Olha o foguete Bora, vambora, vambora, vambora Aqui Toca rápido Beleza Beleza Tô passando, ó Tô passando, ó Olha o toque Beleza Toca pra trás Bate pro gol Defendeu, mano Beleza Lá vem Bernardo Olha que toque lindo É só fazer o gol Opa Saiu jogando errado Lá vem Bernardo Só devolver Bate Bernardo Daí Que lindo Não sei se sabe agora Vou tentar toque de cabeça mesmo Tocou Chutou E Tá lá Pra fazer 1x0 Rapaz Que assistência do Bernardo, hein Gol do Mack Eu acho que assim se pronuncia Cacima da bola não Vitor O drible conseguiu passar Passou por dois Vai deixar mesmo Lançamento na área Cabeçada no canto Chega Bernardo Chega Bernardo Chega Bernardo Boa Foi pra cima Deixou limpar Cortou 23 metros E é uma ótima chance Mano Tá na hora da gente imitar Nas cobranças de falta, hein Bernardo Ó Vambora Será que vai por fora da barreira Olha a batida No cantinho Da trás Tá faltando do meio de cabeça, hein Tá faltando do meio de cabeça Vou tentar o toque ali pro lado Saiu do gol Ah, cara Chega o Bernardo Saiu jogando errado Pode pintar o foguete Olha a bomba Goleirão Espalmou Apinta o árbitro Fim de jogo Vitória de 1x0 Tomara que eu não tenha sofrido lesão, né, cara Esse jogo foi perseguição Bom, o Flamengo empata O Grêmio ganha Nosso próximo adversário O Corinthians também empata o jogo O Flamengo continua o líder com 28 A gente sobe mais uma posição Estamos com 23 pontos Bom, então agora é o seguinte É jogo dentro de casa Contra o Grêmio A gente tem que ganhar Só que eu vou simular Caramba Perdemos de 3x0 O que que é isso, hein O Corinthians ganha Cadê o líder, bítonato? O Flamengo também só tá perdendo De 4x1 pro São Paulo O Palmeiras ganha o jogo A gente cai agora com 23 pontos, mano Vamos lá Agora contra o Palmeiras A gente vai simular também E também perdemos pro Palmeiras Duas derrotas dentro de casa Olha lá O Flamengo ganhou Cadê o Santa Cruz ganha Caramba A gente cai agora pra 10x1 Primeiro, 23 pontos A diferença é de 2 pontos Pra chegar no quarto colocado ali Bom, agora é contra o Internacional Partida fora de casa, mano Eu tô como reserva E a seta tá pra baixo Bom, galera Então vamos lá A gente inicia aqui, ó No segundo tempo É... Fui escalado aqui com o meio atacante Tem que jogar, mano Olha lá, ó O Cavalho leva no gol Caramba Olha lá, ó Cai no chão toda hora, velho Não tem equilíbrio no corpo O Bernardo tá cansado demais Beleza Vou tentar bater daqui Olha o chute Vai Aqui Beleza Nossa Que que isso, hein O chão, ó Passa, vai Passa, vai Faz o gol, por favor Chuta Droga Apeita o árbitro Tem de jogo Ficamos um 0x0 A condição Certo vermelha Não deu o que fazer Bom, o Flamengo ganha Cadê o São Paulo? O São Paulo também ganha O Grêmio perde a partida A gente cai, mano 24 pontos Nossa, São Paulo Pra chegar a 29 Vai ser difícil, hein Bom, então agora É o seguinte É jogo contra o Figueirense Partida fora de casa Eu tô entre os titulares E bora dar o nosso melhor Galera Galera, olha quem tá com a bola Lionel Messi jogando no Figueirense, mano Caraca Já pensou se a gente tivesse ido com o Figueirense, mano? A gente ia fazer dupla com o Messi, hein Bateu Eita, poxa Figueirense na frente Hum, a gente já leva o gol, mano Tô, troca a tabelinha Mano, se conseguir tocar Chega, chega, chega lá Chega lá Beleza Beleza Foi pra cima Olha a batida Pro gol Eita lá, garoto Pra deixar tudo igual Eles tem Messi A gente tem Bernardo, mano Olha a jogada, ó Eu acreditei, mano Acreditei O cara tocou Peguei, driblei Fui levando e batindo Contra o pé do goleiro Bernardo conseguiu chegar É só tocar Lá vem Bernardo Olha a batida de voleio Chegando Tá difícil Boa Roubou a bola Bateu no canto Entregou o time do Figueirense Que que é isso, hein Fora de casa A gente tá Mitando Bateu no Bernardo Bateu no Bernardo Já botou pra correr Já botou pra correr Já botou pra correr Ninguém segura Pode pintar a tabelinha Tô passando Olha só o toque Lá vem Bernardo Tentou bater no cantinho Tá lá É 3x1 E tamo no jogo Atenção bacana Toma o contra-ataque Lá vem Victor Andrade Botou pra correr Foi levando Foi levando Tem dois, três Em cima dele Tocou pela ponta Renato Augusto Voltou no jogo No Leonardo Moura Tocou na frente A batida do Natan E apita o árbitro É fim de jogo Vitória de 3x1 Virada pra cima Do Figueirense Que tem Lionel Messi Bom, o Corinthians ganha De 3x0 Cadê o São Paulo Ganha mais uma O Flamengo Perdeu o jogo E agora a gente sobe Tá 9x27 pontos A diferença é de 3 pontos Bom, agora é confronto direto Contra o Cruzeiro Dentro de casa Eu ia simular essa partida Só que não, cara É melhor a gente ganhar deles Pra gente chegar perto Da classificação Tô no gol de cabeça Meio, mano Tá bem, Bernardo Vamos tentar o toque Pra baixo Dominou Bateu Rapaz E o Tobu E o Tobu E dá assistência de cabeça Gol de quem? Locardia Olha a bola Beleza Tô passando aqui Olha só Pode ficar Tá beleza Tô passando Novo Bernardo chegou Olha só o toque É difícil É difícil Beleza Beleza Olha só Perfeito Bate pro gol direto Bate pro gol direto Para Tio Bernardo Toque perfeito Toque perfeito Net Foguete Net Foguete Faz o seu Ótima chance Pode pintar no gol Contou o jogo Vai Vai Nossa Cabral Fez o limpa Dominou Chutou Boa Pinta o árbitro É fim de jogo Vitória de 1x0 É, o Flamengo Ganhou mais um São Paulo Também meteu 4x0 Agora estamos com 30 pontos A diferença é de 2 Para o Atlético Mineiro E agora Vai ser anunciado O melhor jogador da Europa Mano Será que o Bernardo Ganhou jogando lá pelo Ajax? Seria uma boa Aí, mano Hum, Nolito Aonde que o Nolito Foi melhor? Aonde que foi melhor Com o Bernardo? Artilheiro de tudo, cara Nada a ver isso daí, cara Nada a ver isso daí, mano Nolito melhor É, galera Agora é contra o Flamengo E eu vou ter que simular, velho É o jeito 4x0 Em cima do Megão Como assim, cara? Cadê o São Paulo? O São Paulo Perde também Cadê o Atlético Mineiro? O Sata de Janeiro ganha Caraca A gente tá com 33 pontos Caramba, mano Bom, o time foi anunciado E temos Bernardo Representando o Chapecoense Tem o Fred, Elias, Gabriel Vamos lá, galera Agora contra o Vitória Caramba Ganhamos de 2x0 E o Flamengo descontou Olha lá 4x0 Cadê o São Paulo? Empata a partida Agora a gente tá Na zona de classificação Para a Libertadores Olha lá 36 pontos Estamos no jogo Vamos lá, galera Mais um jogo Agora contra o América Mineiro Agora a gente perde 1x0 Cadê o São Paulo? Perdeu a partida Ainda bem Atlético Mineiro também perde Menos mal A gente cai para 7 Com diferença de 36 pontos Vamos lá, galera Contra o Botafogo Dentro de casa, hein? Dentro de casa A gente ganha Boa Ganhamos de 2x0 Flamengo perde São Paulo empata E o Atlético Mineiro empata também Estamos de volta no G4 Com 39 pontos Bom, então agora é contra o Santos Partida fora de casa E com certeza A gente vai jogar Bora pro jogo Rumo ao Libertadores Bora lá Agora é contra-ataque O Copp por cima Fluminante Só devolver o jogo aqui Vai, vai Calma Calma Olha o Copp Deixou pra trás Vem pra cima Limpou Olha só a batida lá no canto Tá lá, meu povo 1x0 aqui contra o Santos Vamos, mano Vamos, mano Vamos, mano Beleza, beleza Beleza, beleza Calma Olha o Copp Limpou no meio Passando aqui Bernardo chegou Olha a batida no cantinho Desviou Sobrou no Bernardo de novo E tá lá pra fazer 2x0 Pra cima, hein, garotão Vamos, pra cima, hein, garotão Agora chegou o Imobili Limpou Tocou Bateu Pegou Rapida o árbitro É fim de jogo Vitória De 2x0 Em cima do Santos Fora de casa Bom, o Flamengo empata Cadê o São Paulo? Empata o jogo também Atlético Mineiro Tá mitando, hein, cara Tá jogando muito Quem é o líder é o Flamengo A gente tá com 42 pontos Temos grandes chances de título Vamos lá Porque agora é contra o São Paulo, hein Mineiro Caramba Grêmio 5x2 Slash Mineiro empata também, ó Foi um dia ruim pro Flamengo Também perdeu A gente é líder agora, mano A gente cai agora É 43 pontos Quem é o líder esporte recife 44 E olha o Flamengo lá, ó 44 também Bom, galera Então é isso Chegamos ao final de mais um vídeo Muito obrigado Não esquece de deixar aquele seu like Se inscreva no canal Para receber os próximos vídeos E é isso aí, mano A gente volta depois de manhã Para fazer o nosso último jogo E se aposentar pelo Chapecoense Talvez a gente consiga ganhar O Campeonato Brasileiro Bacana Então é isso Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau